Não dá pra negar que tá todo mundo muito ansioso pro novo evento do Overwatch Archives E olha só galera, foi ontem à noite que tivemos grandes revelações E o primeiro trailer oficial da nova missão que teremos desse evento do Overwatch Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leon da Central E agora vocês conferem comigo todas essas informações que recebemos diretamente de ninguém mais, de ninguém menos que Jeff Kaplan O diretor da equipe de desenvolvimento do Overwatch Bem, então como nós avisamos ontem no nosso vídeo aqui da Central Falamos que ontem à noite teríamos um game da Overwatch League Que marcaria o início de um novo estágio do campeonato da Overwatch League E foi anunciado pela equipe da Overwatch que durante o segundo jogo desse estágio desta noite Nós teríamos uma apresentação do Jeff Kaplan, o diretor do jogo Em que ele iria nos apresentar algumas coisas sobre o novo evento do Overwatch Arquivos Que a gente vai ter no dia 10 Então a gente já fez vários vídeos aqui na Central falando sobre o evento Se você quiser é só dar uma checada nos outros vídeos do canal Pra ficar ciente de todas as novidades Tivemos já um trailer oficial falando que teremos a volta do evento da Insurreição a partir do dia 10 Tivemos também uma nova comic, uma nova HQ mostrando alguns eventos da retribuição Da retribuição que vai estar chegando agora E nós tivemos o primeiro trailer oficial Então teremos a nova missão que vai ser a Overwatch retaliação Eu estou falando Retribution por causa que eu acabo traduzindo o pé da letra Eu acabo falando Overwatch retribuição Mas o nome do evento é Overwatch retaliação Então isso já foi confirmado Já recebemos uma nova comic Falando justamente dessa nova missão Se vocês quiserem depois deem uma checada nessa nova comic Que está incrível E o que acontece Esse evento nessa nova missão Vai se focar em uma missão da Blackwatch Durante o período de 8 anos atrás Quando a Overwatch e a Blackwatch ainda eram organizações ativas Então o Jeff apareceu durante o segundo jogo Chegou lá e começou a falar desse novo evento Que a gente ia estar recebendo Ele deixou bem claro que essa seria uma missão Muito especial para a história da Overwatch Porque essa é a primeira missão Em que começou-se a mudar a história do jogo Começou-se a mudar a história da lore E essa foi a primeira missão que mudou tudo que a gente conhece da Overwatch Então antes de prosseguir e traduzir todas as coisas que o Jeff falou Na apresentação agora eu vou deixar vocês com o trailer oficial Que foi mostrado e que também já está disponível Se você quiser assistir em outros canais também está disponível Mas eu vou deixar agora rolando para vocês acompanharem em primeira mão Para quem não viu ontem Beleza? Então roda aí o trailer e depois eu volto para falar mais Vamos lá Gabriel Do começo Nós chegamos ao abrigo de Veneza e começamos a vigiar a mansão Nós executamos o plano na calada da noite Você quer mesmo saber o que aconteceu, Jack? Você não me deixou escolha Cansou de fingir que não sabe de nada? É meio tarde para isso Diga logo o que aconteceu Olha Jack Essa é uma história e tanto Pessoal, passe pela abertura Vamos dar o fora daqui Temos que ir para o ponto de distração imediatamente Agora não dá mais para não chamar a atenção Nem sinal de resgate Alguém dê um jeito naquela facina Fiquem longe dela Parece que a Talon mobilizou um exército inteiro para nos impedir E você aí Tem algo a dizer? Não sei nem por onde começar Muito bem Então você conferiu aí o primeiro trailer de gameplay Da nova missão, a Overwatch Retribuição Que é justamente uma história de vingança Uma história de retribuição Que para quem leu a comic Que eu falei anteriormente Já sabe que é uma missão de vingança Contra um ataque terrorista Que tivemos contra a sede da Blackwatch Em que muitos agentes foram mortos E agora que a Blackwatch já tem o local Dessa base de operações da Talon Agora a Blackwatch está indo para o Ninho de Vespas Está indo para a Toca do Leão E vai atrás desses soldados Vai atrás dos alvos Para poder conseguir retaliação Para conseguir retribuição Por aqueles que foram mortos nesse ataque Bem, após isso o Jeff Capron falou Que justamente esse é um evento Que é muito marcante Na história do jogo É um evento que vai estar trazendo Muitas coisas legais E ele fala principalmente da questão do PVE Então é nesse modo de jogo Que teremos o retorno Tanto da retribuição Tanto da insurreição do ano passado Que vai ser uma das missões Quanto agora a chegada também Da retribuição Então serão duas missões Que teremos no Overwatch Arquivos Overwatch Arquivos agora vai ser Como se fosse eventos rezonais Em que teremos novas missões Da história da Overwatch Então ele explicou que a insurreição Foi chamada apenas de evento da insurreição Por causa que era o único nome que eles tinham E agora eles querem evoluir Querem começar a trazer novas missões Todos os anos E a missão da vez É a retribuição Então como eu já falei É uma missão de vingança E é um modo PVE Ele já deixou claro que também O modo com todos os heróis disponíveis Para essas missões Vai estar voltando Então se você quiser fazer a missão da insurreição Com sei lá Outros heróis Tipo da Talon Ou da Blackwatch Você vai poder fazer Bem como essa missão Da retribuição Você também vai poder fazer Com todos os heróis Disponíveis De acordo com o Jeff Kaplan Então temos algumas notícias Do que vai rolar nessa missão Ele também diz que essa missão Da retribuição É altamente rejogável Eles fizeram essa missão De forma que você possa experimentá-la De várias formas diferentes Com diversos heróis diferentes E diversas táticas novas De acordo com o Jeff Uma das coisas que eles aprenderam Com o feedback Do último evento da insurreição Desse modo PV É que a galera queria novidades Então nesse evento Eles criaram diversos tipos De personagens Para você enfrentar Contra a Talon Então você terá soldados normais Terá assassinos Terá snipers Terá tanques Terão metralhadoras Terá diversos tipos De inimigos Para ficar combatendo Durante essa missão E isso vai criar diversos tipos De táticas E diversas formas De replayability Que é justamente Aquela questão de você jogar A mesma missão Várias vezes E todas as vezes Você tem uma forma diferente De completar ela Tanto é que essa é uma Das coisas mais legais De se jogar com outros personagens De se jogar no modo livre Com outros personagens Porque na retribuição Na retaliação original Você terá somente Esses três EPS Que são o Reaper O McCree O Genji E a Moira E você vai poder jogar com tanques Vai poder jogar com outros heróis Então você vai ter uma diversidade Aí gigante Em uma forma que você pode Completar essa missão Seja com os heróis originais Ou com heróis Selecionados por você Aleatoriamente Após isso Jeff comenta um pouco Sobre o novo mapa O novo local Que é justamente Veneza Ele diz que a equipe Da Overwatch Estava louca Para poder criar um mapa Na Itália E essa foi a oportunidade Perfeita De eles estarem trazendo Um mapa Em nada mais Nada menos Que Veneza Esse mapa De acordo com o Jeff É gigante Você vai ter diversos locais Para explorar Para poder lutar Ele é um mapa Muito diverso Muito bonito E com certeza Vai chamar a atenção De todo mundo E o mais legal Ele falou que esse mapa Também vai estar disponível Em breve Para o PVP Então ele não vai ser Somente um mapa Para o modo PVE Para o modo Da retribuição Ele também vai ser Um mapa que vai estar Disponível em breve Como um mapa De modo multiplayer De acordo com o Jeff Ele vai chegar Na retaliação No dia 10 Deste mês Como o modo PVE E depois Ao longo das semanas Eles vão ver De colocar Esse mapa No servidor de testes O RPT O reino público De testes do Overwatch Para a gente poder testar Esses mapas E ver se eles estão Funcionando bonitinho Para depois Eles irem para os servidores Oficiais Como um mapa padrão De acordo com o Jeff Capon Esse daqui vai ser Um mapa de payload Vai ser um mapa De escolta De carga Então fica aí Um aviso Que teremos também Um novo mapa Chegando no Overwatch Que vai ficar futuramente Independente de eventos Se a zonal Independente de Overwatch Arquivos ou não Beleza E por último O apresentador Da Liga de Overwatch Também perguntou Em relação a skins Então como vocês Já conseguem perceber No trailer Teremos uma nova skin Sim para a Moira Vai ser a Moira Blackwatch Ela está com essa boina Justamente para combinar Com o resto da equipe Da Blackwatch E o Jeff Também já revelou Que teremos uma nova skin Para ninguém menos Que o Reaper Então de acordo com o Jeff Nessa missão Ele estará utilizando Sua skin Que vem na edição Overwatch Origins Que é a skin Blackwatch Reyes Essa é a skin Que ele vai estar utilizando Padrão nessa missão Mas ele já afirmou Que teremos uma nova skin Para o Reaper Chegando neste evento Que vocês vão poder conseguir Que é uma skin Mais baseada na lore Anterior Então como vocês sabem O Reaper E o Soldado 76 O Morrison Eles faziam parte Do programa De super soldados Dos Estados Unidos Antes de entrarem Para Overwatch Esse era um programa Que funcionava Tipo os Spartans Do Halo Eram soldados Que eram geneticamente Modificados Para serem melhores Em combate E é justamente sobre isso Que ele fala Pelo fato Dessa nova skin Ser justamente Uma skin Do Reaper Do Reyes Como um super soldado De acordo com O Jeff Kaplan Será a skin Soldado 24 Será a skin Do Reaper Em que ele ainda estará Com o seu visual Anterior A Overwatch Ainda como um super soldado Então isso vai ser A primeira visão Que a gente vai ter Dos super soldados Desse programa Dos super soldados Do universo da Overwatch E quem sabe No futuro A gente pode estar esperando Também uma skin Semelhante Para o Soldado 76 Por enquanto Essas são as duas Skins confirmadas É a skin Da Blackwatch Moira E a skin Do soldado 24 Para o Reaper Fora isso O Jeff também Já confirmou Que terá uma nova skin Para um dos dois Irmãos Shimadas E considerando Que o Genji Já tem uma skin De Blackwatch Provavelmente Ele não vai ter Outra skin Relacionada ao evento A gente chuta Que a outra skin Que vai estar chegando É para o ranço Mas enfim Como nada está confirmado A gente vai considerar Apenas como boatos E teorias Beleza Então galera Relembrando O evento Da Overwatch Arquivos O Overwatch Retaliação Vai estar chegando No dia 10 Desse mês Se preparem Vai estar chegando Nessa terça-feira E é claro A central Vai estar no ar No dia Para trazer em primeira mão A primeira gameplay Desse modo de jogo A gente vai fazer A cobertura completa Então fiquem de olho Clique no sininho De notificações Para não perder Nenhuma pelúdia Na central Em qualquer notícia Qualquer novidades Que a gente receber Do Overwatch A gente vai voltar A qualquer momento Portanto Fiquem de olho na central Para mais notícias De Overwatch Beleza Quero saber se vocês gostaram Desse gameplay Se vocês estão Com expectativa alta Se vocês acham Que vai ser fantástica Essa missão Eu sei que eu estou hypado Eu sei que está tudo maravilhoso E afinal Eu sou um grande fã Da Blackwatch Para mim a Blackwatch É infinitamente mais legal Que a Overwatch em si Então eu quero saber A opinião de vocês O que vocês estão achando Desse evento Deixe a opinião de vocês Vem nos comentários E a gente se vê Neste evento do Overwatch Beleza Galera Quem falou com vocês Foi o Lion do Central Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais